Muito bem-vindos, voltamos aqui com o nosso modo carreira de jogador e é o seguinte, né, chegamos no City, episódio passado, estreamos contra o Manchester United e vencemos, foi o nosso primeiro jogo, foi um jogo muito difícil, quem assistiu sabe, mano, o Manchester United marcou muito, foi um jogo muito, muito pegado, mas conseguimos vencer de 1 a 0. Então, continuamos hoje, tá, última semana mais ou menos de anel da transferência e temos Premier League, não tem nada de Champions League por enquanto, porque a Champions League ainda tá numa fase preliminar, de mata-mata, mas eu acredito que a gente vai estar sim na fase de grupos, né, porque a gente chegou na final da Champions passada, perdeu pro PSG, a gente tava jogando PSG e acredito que o City tenha feito um bom campeonato da Premier League temporada passada e conseguindo a classificação pra Champions dessa atual temporada. Gente, já deixa muito like, porque agora a nossa nova jornada no City vai ser muito da hora e também se inscreva no canal. Rapaziada, eu tava aqui olhando as notícias e se liga aqui em transferências, mano, o Bellingham, o Bellingham foi contratado pelo City e o Vini Jr., como vocês estão vendo ali em cima, foi contratado pelo Liverpool, vamos até dar uma olhadinha aqui no Bellingham, mas, mano, excelente contratação, tá, do Manchester City, vai agregar muito ao time e, mano, quem não quer jogar com o Bellingham, né, Haaland, Lucas, Foden, Bellingham, o time tá ficando bom. Vamos até dar uma espiadinha nele aqui, cadê? Deve ser meio campo central, tá aqui o homem. Caramba, mano, ele tá com 94 de overall, velho, que isso, vai jogar muito no nosso time, eu tenho certeza. Vamos ver se ele vai ser titular, veio com camisa 7. Eu vou até dar uma olhadinha pra ver se o time não contratou mais ninguém, porque às vezes não aparece nas notícias, como, por exemplo, opa, peraí, o James parece, é, o James é novo. No vídeo passado, eu não tinha visto ele por aqui. Então, temos um lateral direito também, que tava precisando, até contrataram o Masaraoi, né, no vídeo passado a gente viu, mas o James é mais jogador. Mano, a gente não tinha lateral, agora, olha a quantidade de lateral direito. Os caras contrataram o Tomori também. Que isso? E aí, eu tô vendo aqui em cima até o Hernandes. Mano, o City abriu a mão e contratou muito, eu tô chocado. Foi o melhor time que eu vim de contratações. Eu fui pro Benfica, fui pro Real Madrid, fui pro PSG, é o primeiro time que contrata muito bem. O time que eu tô, no caso, eu sempre vi os outros times contratando bem, né, tipo, sei lá, o Atlético de Madrid, quando tava na Espanha, tinha um time maço, Barcelona. Agora, olha o City, mano, contratações excelentes. Então, a gente tem aqui um quarteto novo. Theo Hernandes apareceu aqui, Tomori, o Tomori, o James, lateral direito, temos também o Belleran. Vamos ver se o Guardiola vai botar isso no time titular, mas temos um time interessante. E o nosso primeiro jogo aqui é contra o Bornemouth, que estreou com vitória. Então, a gente vai jogar contra um time que estreou com vitória também, na nossa casa. Ó, o Belleran entra titular, Tomori entra titular, James e Hernandes também. Então, mano, todos os reforços aí pra vocês, né? O quarteto que foi contratado, mais Lucas, no time titular. Vamos ver como é que vai sair isso em campo. Interessantíssimas contratações do City. E começou, hein, jogo no T-Hard Stadium. Cara, o primeiro jogo contra o United foi muito difícil, mas muito difícil mesmo. Coisa de maluco. É o James ali, ó, dando combate. Camisa 23 do James. Vamos ver se ele vai marcar legal. Já tá em cima, eita, o cara saiu com bola e tudo. Bornemouth vai tocando bem a bola. Por enquanto, a gente não teve chance de ataque. Ó, o Ineachi vai chegando! Quando o goleiro teve que fazer defesa, tá? Rapaz, a gente tá com timão, mas quem começa melhor é o Bornemouth. Interessante, até me arrumei aqui na cadeira. Boa, pegou bem o goleiro. Saiu bem? Nossa, muito bem. Será que a gente consegue na velocidade? Já bota na frente o Camisa 10. Vai dividir com o zagueirão. Chegou bem o Mephan. James marcando. Tá, eu tô ajudando aqui, voltando, mano, pra fechar aqui esse lado. Consigo fazer o passe. Mila, entra na área, tá vendo e ele tentou o passe. Boa, goleiro. Ó o Haaland. Tocou bem. Linda a bola do Vitinha pro Lucas. Bota na frente, bateu de esquerda, pega o goleiro. A gente tira do goleiro, mas não foi tão no cantinho, velho. Ó o escanteio, vamos brigar na cabeça e tira ali o zagueirão. City tá na pressão. Vem o cruzamento lá no meio, lá na entrada da... Primeiro pau, na verdade. Vamos tentar agora. Brigar não deu. Será que a gente tenta de fora da área? Um três dedo. Golaço. Gol. Golaço do Camisa 10, o primeiro. O primeiro em grande estilo. Gente, que batida linda, velho. Na moral, velho. Com essa câmera foi muito prazeroso assistir a bola ainda no gol. Olha que 3D do animal. A bola sobe, cai. Fazia tempo que a gente não marcava um gol desse. Golaço do Camisa 10 pra deixar a sua marca já no City em grande estilo. Mano, na moral mesmo, ó. Que batida de 3 dedos. Acho que uma das mais bonitas que a gente deu na carreira, tá? Porque a bola foi muito alta e caiu muito bem, velho. Sem chance nenhuma pro goleiro, um golaço. Que batida perfeita. É, rapaziada. Que golaço. Que batida linda. E vem lá o City vinha, né? O Vitinha tocou mal. Pô, Ben Dias. Só de olho. Pô, Theo. Ó o Belleran, estreante. Solta no Haaland. Lá vem o time. Tentou o cruzamento. A gente tenta ali dominar, não deu. Pô, Haaland. Tabelinha, tabelinha não. Pedalada, né? Joguei atrás, James. Toca no Belleran. A bola chega no Vitinha. Haaland bateu. Gol! O artilheiro também deixa o gol. Mano, trabalha em equipe agora sensacional. Bola de pé em pé, tocando bem. E aí o Haaland não perdoa. Só dá City lá. Vem de novo o City. Haaland. Soltou no Lucas. Bateu de direita. Salva o goleiro. Descanteia. E mais o goleirão cresceu para cima do adversário. Vamos tentar aqui a cabeçada. Não deu. Acabou tocando errado ali. Acho que foi o Vitinha, né? Mais uma vez que o Vitinha acaba errando. Primeiro tempo se foi. O Guanaju começou bem a partida, gente. Mas o nosso time é muito forte, né? Com esses reforços pontuais aí, o time está muito bom. Lá vem ele. Se manda. Já solta no Haalandinho. Haalandinho está sozinho, segura. Vai levando. Vai achar o chute. Na hora do passe ele errou. De novo lá vem o City. Com o Haaland. Demorou um pouco para soltar, né? Agora ele toca. A gente faz o corte para o meio. Já toca aqui no Vitinha. Olha o chute! Gol! Vitinha! Agora acertou. Fala dele agora. Fala do homem. Estava errando tudo no jogo. Vitinha faz 3x0. O City vai passeando. Vamos embora, vamos embora. Tentei. Que bolão para o Haaland. Ele tem a chance de fazer mais um. Lá vem Haaland. Bateu o colocado. Bateu o fraco. O Abate segurou. Três fechando já na marcação aqui. Ah, Vitinha. Largou, pô. Vai, James. Consegue passar na velocidade. Lá vem Mila. Na área. A James fechou bem agora. Vitinha perdeu. Boa! Lá vem o time. Folden meio sumido na partida hoje. Agora trabalhou bem a bola. Boa, Vitinha. Já toquei no meio. Toquei mal. Recupera a bola, o City. Lá vem, Vitinha. Mais uma vez não deu. Haaland tenta aqui na velocidade. Camisa 10. Lá vai ele. Lá vem o Lucas. Tem a chance. Bateu. Salvo o goleiro da defesaça. Bellerand brigou. Perdeu. Chegou bem. O Tomoni roubou. Boa! A bola para o Haaland. Tem mais uma chance. Tocou no Bellerand. Está impedido. Ia ser o gol da estreia do Bellerand. Mas estava impedido. Boa roubada do Tomoni. Jogando muita bola. Folden. Werner quase acertou o passe. Saiu o Haaland. Entrou o Werner, né? Aí cai um pouco a qualidade do ataque. Só um pouquinho. Final de jogo. Belíssima a partida do City. Os estreantes foram bem demais no jogo. O City fez uma boa partida. E conseguimos uma boa vitória. A gente participou aí com um gol e uma assistência. Então a gente está soltando também no novo time, vai. E olha só, mano. Real Madrid aceita a proposta do PSG. PSG contratando lá. Não indica que está indo para o PSG. Interessante. Outra notícia boa aqui. Astro Lucas brilha, né? A gente está com o status de Astro. Bizarro, mano. Mas olha só. Eu estou até olhando aqui, mano. Eu não vi nenhuma notícia de melhor do mundo que saiu ainda, tá? Se saiu, a gente não ganhou. Porque estou aqui, ó. Melhor do ano. Estamos zerados ainda na nossa carreira. Outra coisa interessante é que a gente está com 92 de overall. E a gente estava com 98 no vídeo passado, né? Eu tinha feito uma build aí para a gente ficar com 97 no ataque. Eu mudei para a ponta direita. Foi para 98. Aí bugou. Voltou para 92. Eu mexi aqui de novo. Mano, vou deixar 92 por enquanto que a gente está jogando bem. Isso que importa, né? O jogador está bem no campo. Mas dá para aumentar isso aqui. Mais para frente a gente pode tentar aumentar. Eu tinha conseguido, mas voltou para 92. Eu vou deixar assim por enquanto. E olha só. Chegada de novo jogador. Ok? Mais um contratado. Vamos fazer uma festa de boas-vindas e vamos ver quem é o homem. Que o City não para de contratar. Eu até olhei aqui nas notícias e não mostra nenhuma contratação do City. Vamos procurar lá no elenco de novo. Pior que o elenco do City é tão extenso, mano. Que eu não sei quem pode ter chegado numa dessas. Se não for um jogador tão famoso. Tá, esses aqui já estavam aqui. Fofana. Eu acho que foi o Fofana. Ou já estava. Não, acho que foi o Fofana, mano. Eu não sei se eu estou maluco agora, mas acho que o Fofana chegou mais uma excelente contratação. Que isso? Os caras não param de contratar bem. Que pacotão de reforço, gente. Na moral mesmo. Dodô já estava. Tinha já esse Rio que mazorou aí. Chegou o episódio passado. Filipe estava aqui. Lavia estava aqui. Deixa eu ver se tem mais algum destaque aqui. Herrera? Acho que também estava aqui esse cara. Mano, o City foi no mercado com tudo. Mas com tudo mesmo. Meu medo agora é perder um grande jogador, né? Que os caras contrataram pra caramba. E agora a gente vai pegar o Sheffield United. Que tem quatro pontos aí. O líder é o Arsenal. Em segundo está o Spurs, né? O Tottenham. Mas olha só. Eles tropeçaram. Eles têm duas vitórias e um empate. Se a gente vencer hoje, a gente pode ser o líder da competição. E vamos dar uma olhadinha. É o time que jogou o jogo passado, né? Está lindão esse time, gente. Está uma coisa linda. E ainda tem o Fofani e tem outros bons jogadores no banco. Começou a partida, hein? Pô, acho que eu deveria ter mudado o uniforme, gente. Olha o Vitinho já procurando. Já vamos de Ralandinho. Já rolou a tabela. Já ia tentar disparar ali. Não deu. Boa recuperação. Ralandinho segura. Eu tentei escapar do impedimento. Vai passar aqui o James. Toquei mal. Dalicite. Vamos tentar de fora da área. Só para testar a batida. Um power shot daqueles. O goleiro foi catar, hein? Tira o zagueirão. Tomori brigou. Tentei um voleio. Haaland vai brigar. Não deu. Coliba ali. Carrega. Olha o chute. Magna. Buscar a bola. Ralandinho. Já toca no Bellingham. Olha a bola vem. Ah, o Haaland tocou mal. A gente foi brigar. Tocou curto o Haaland agora também. Olha a marcação aqui. Tem quantos jogadores do City fazendo a pressão. Vai, Vitinha. Dá o bote. James recuperou. Belly já me carrega. Solta no Haaland. Tirou a zaga. Olha a chegada deles. Abatida na trave. Tira daí, Tomori. Tirou. Agora passa errado do Haaland de novo. Haaland não está bem. Rubem Dias brigou. Perdeu. Tomori vai chegando ali para tentar o combate. Olha o chute. Gol deles. Aí o time deu mole, né? Errando muito passe, né? Principalmente ali no meio campo no ataque. Dando contra-ataque para eles o tempo todo. Aí é perigoso. Não tem jeito. E o Rubem Dias não foi decidido, né? O Rubem Dias, ele combateu ali, mas não... Mano, tinha que ter deixado o pé para não deixar a bola passar, né? Ele dividiu e perdeu a bola. Vamos lá. Haaland. Vamos tentar de fora dar. E o chute colocado. A gente está batendo muito. A gente está batendo muito de fora. Dá o cabelo, velho. Uma batida com curva, a bola passa perto, velho. Olha o cruzamento. Tira dali o Theo Hernandes. O Guardiola já mexeu na tática do time, mano. Rodrigo. Boa. Já soltei... Ai, passei errado também. Até eu, mano. A gente está errando muito passe. Impressionante. Boa. Primeiro tempo do City. Bem ruim. E o Chief United vai ganhando. Os caras estão jogando bem, tá, gente? Botando a bola no chão. Saindo com tranquilidade. Bola nas costas do Rubem Dias. Olha o cara que marcou o gol já. Ele vai... Boa, Rubem Dias. Ele perdeu bem. Vamos brigar aqui. Toquei lá atrás o Belleran. Foden. Ralandinha acertou o passo dessa vez. Não dá para a gente correr aqui. Muita marcação. Já soltei no Vitinha. Raland. Vitinha. Toquei no Raland. Olha o Foden. Ele solta a bola. O Foden podia correr. Tava um buraco no meio da zaga deles. Fazer a pressão aqui, ó. Novamente o Guardiola mexe no time. Agora eu vou para meio campo direito, né? Pelo lado direito. Belleran perde mais um passo errado. Impressionante. O time está jogando um futebol péssimo. Boa, Belleran. Já soltei aqui no Vitinha. Vou tentar fazer alguma coisa. O James vai passando. Já soltei nele. Ele tocou mal. Impressionante. A gente vai levando. Na velocidade. Escapando. Perdemos o corpo agora. Haaland recuperou. Foden. Tocou mal, mano. Não. Eu perco nota. Se o cara toca errado. Eu peço a bola que eu estava livre. Se ele faz o passe certo, eu ia sair na cara do gol. Aí ele erra o passe. E eu perco nota, mano. Eu acho muito nada a ver com esse sistema do FIFA. Boa bola. Olha o Haaland passando. Linda bola para o Haaland. Ele solta a bola errada, mano. O ataque não está funcionando. O meio campo não está funcionando. O time errando uns passes. Nada a ver. Bora, bora. O cara está pressionado. Vai, Haaland. Vai, Haaland. Dá o combate. Olha o outro passe errado do Haaland, mano. Nossa, aquele erro de passe não está escrito. Partida horrorosa do Haalandinho. Poderia até ter tirado ele e botado aí o Werner. James não conseguiu chegar. Olha o chute travado. Boa. Saiu aqui. Quase a bola saiu. Tive que salvar. Vamos. Bola no Haaland. Haaland consegue acertar um passe. Bellingham. Tocar lá na frente não foi para mim, mas eu fui tentar salvar essa bola. Haaland e Bellingham. Vamos tentar de 3-0 de novo. Pega no zagueirão. Olha o goleiro na área, gente. O Magdon está na área. Cruzamento. Ele vai na bola. Caramba. Cuidado. Vai. Não. Muito lento o Folder. Cara, que horrorosa essa partida do City, gente. Na moral, não tem como não ficar indignado. O time errou tudo. Preguiçoso. Não correram. Muito passo errado. Bom, chegamos nas últimas horas da transferência. Vamos ver se o City surpreende de novo. Foi um pacotão de reforços esse episódio aqui. Mas ainda tem 10 horinhas para eles contratar. É, rapaziada. Fechou. Eu acho que o time não contratou mais ninguém. Não vi nenhuma notícia. Não vi nenhum jogador novo. Mas olha só essa notícia interessante. Nova geração de 2027. Então, alguns jogadores que podem explodir aí e jogar muita bola. Simon, tá? É um deles. Não conheço. 17 anos. Acho que já são jogadores criados pelo jogo. Martínez, Lopes. E tem mais um aqui, mano. Lopes é do Milan. E tem o Hoffman, que joga ali no time do Loriente. Bretegne Sud. Não sei se fala assim, mas é um zagueirão de 2008. Então, essas são as promessas. Tem outro jogador do Loriente também, que é o Martínez. E tem o primeiro aqui, o Simon. É do Olde Reverlet. Ok? Times aí, né? Desconhecidos, tirando o jogador do Milan aqui. Então, vamos ficar de olho nesses jogadores. Não sei se eles aparecem ainda daqui a pouco com o overall alto. A gente vai ter agora dois amistosos pela seleção brasileira. Vocês sabem, né? Eu sempre acabo simulando. Então, a gente vai simular direto pra cá, ó. Pra semana já do jogo da Premier League. Inclusive, já temos ali a definição do grupo da Champions League. A gente vai dar uma olhadinha agora. O nosso grupo, então, tem Mônaco, Genk e o FCSB. Mano, um grupo bem tranquilo, hein? Pegamos mamão com açúcar aqui. Na moral mesmo, gente. Grupo facinho. Se a gente não se classificar, é muita zica. Vamos ver o PSG, que é o atual campeão e o nosso ex-time. Caiu no grupo G com Vila Real. Aquele time ali com um nome super estranho, né? E Celtic. Também um grupo bem tranquilo pro PSG. Pelo futebol que o time tava jogando mesmo. Vai passar por cima. E o Real Madrid também é nosso ex-clube. Vamos ver onde eles ficaram. O Bayern de Munique, Ajax e Young Boys. Já é um grupo mais complicadinho. Bom, mas a gente precisa se recuperar aqui, velho. Na Premier League. O Chief United que venceu a gente tá bem. Tá em segundo, tá? A gente tá em quarto, já com uma derrota. E agora a gente pega o Aston Villa. A gente tem que recuperar. A gente tem que jogar mais. O time jogou muito mal. Não tem mudança. Não tem nem por que mudar o time, né? Olha isso. Só o Vitinha que não tem 90 de overall. O resto são jogadores bem legais. O Aston Villa tem o Gindle Z aqui. O Buendia. Tem o Chambers. Enfim, vamos pro jogo. Vamos tentar a vitória. Vamos lá. Jogando em casa. Temos que vencer. Eu tava acostumado a jogar como centroavante, né? O PSG a gente jogou na temporada passada. E agora jogando na ponta eu tenho que me reacostumar de novo, velho. E o Haaland, jogo passado, jogou muito mal. Pô, o Belleran. Vamos lá. Vamos ver se o time consegue já dar uma arrancada aqui boa. Já soltei no Vitinha. Vitinha devolveu. Tem o Belleran. Boa bola pra ele. Se apresentou muito bem. Tentou um chute na trave. Chegou bem o time. Boa. A pressão funcionou. Haaland soltou o pé. Salva de Oliveira. E aí escanteio. Bola vem na gente. A gente vai brigar. Cabeceou ali. Prensado. Escanteio de novo. Vamos tentar aqui. Um voleio. De Oliveira. A gente já fez o golaço de bike, né? Se a gente faz mais esse aqui, aí, mano. Ninguém segura. Haaland conseguiu esticar a perna. Recuperou a bola. Semana, Lucas. Consegue ganhar. Lá vai ele. Bateu. Que defesa do De Oliveira. Mano, o Giraffe quer ser gol. Quando eu vi a bola indo, eu falei, já era. O cara se esticou e pegou. Haalandinho já toca bem. Belleran. Tem o Foden passando. Foden tentou pra mim, não deu. Boa bola. Já soltei no Haaland. O Haaland segura. Consegue devolver bem. Vai passar o James. James. O time procura o espacinho. Já solta no Vitinha. Tem o Haaland. Tocou mal. Recuperou a bola. Sobrou pra gente. Solta o pé. Não. Tem que fazer esse gol, gente. Tem que fazer esse gol. De novo o City chegando. James. Soltou no Belleran. Tocou no... Haaland. O pé de Oliveira. Que isso, mano. A gente tá jogando bem. O time tá conseguindo trocar os passos que não conseguiu o jogo passado. Cria o tempo todo. Mas a bola não entra. De Oliveira fazendo uma partidaça. Vamos lá. Três dedos na área. Não deu. Voltou pra gente. Linda a finta, não. O Guedonzi tava atentíssimo, né? 0x0, hein? Jogo bom. Mano, a Premier League é muito mais difícil do que o Campeonato Francês. É outro nível a parada. Que bolão. Rubem Dias. Tava atrasado. O Adam tem a chance. Cruzou. O meu City tem que acordar, tá? Mano, time milionário com jogadores excelentes. Não tá dando liga. Rubem Dias perdido. Cruzamento nas costas ali do Tomori. Que isso, mano. 1x0 pro Aston Villa. Olha só. Lá vem eles. Mano, o Guardiola me botou de lateral esquerdo. O Guardiola tá perdido também. Pressão deles. Gendelzi jogando muito. Haaland consegue fazer o passe. Theo Hernandes lá na frente. Soltou mal a bola. A gente tá com risco de ser substituído. Só pra vocês terem uma ideia. Vamos lá. Vamos tentar alguma jogada individual, gente. Já que não tá funcionando nada. Eu tenho que fazer uma build de novo. Porque eu acho que minha build tá de centroavante. Não tá ajudando tanto em ponta. A gente consegue a finta. Três dedo procurando o ângulo. Tomou e tentou. Boa. Bora, Haaland. Vem comigo? Não. Então eu vou na jogada individual. Se manda, Lucas. Fechou a zaga. Tem dois. A gente consegue escapar. Bateu, pegou de novo. Mano, impressionante. Folden. Vai, Folden. Quase. A gente bateu em cima do goleiro. Mas o goleiro tá muito bem. Bora, 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 bora. Haaland puxou no meio. Bola pra ele. Já solta no Folden. Folden. Tocou mal, Folden. O Folden tá jogando muito mal, mano. Mas muito mal. Tá jogando muito mal. De novo aí, gente. Vai pelo meio. Tenta aqui sair do Gendouzi. Boa bola no Haaland. Bateu. Aí entrou. Gol. Finalmente. Rapaz do céu. Tive que fazer a jogada individual. Achei o Haaland. O Haaland acertou o chute. Que isso, mano. Que isso. Olha lá. Quando a gente sai do Gendouzi, que faz grande partida, acha o Haaland. E o Haaland finaliza bem. Sem chance pro homem do jogo, que é o De Oliveira. Final de jogo. Mais um jogo sem vitória. O City vai passando perrengue. Não apresenta bom futebol. E, cara, tá complicado. Até a gente, né? Perto dos nossos outros times. Real Madrid e PSG. A gente tá com números modestos, né? Só marcamos uma vez ainda. Pode até parecer ok, né? Porque a gente teve só três jogos oficiais. Ou quatro. Mas pra gente é pouquíssimo. E agora a gente tem, inclusive, estreia na Champions League, tá? Vamos ver se o time vai estrear bem na Champions. Sem mudanças. Eu tô até pensando em pedir pra jogar na esquerda no lugar do Foden. E ver quem o Guardiola joga na direita, né? O Guardiola vai lá e vai escolher alguém. Não sei se vai ser o Foden, porque ele é ponta esquerda. Porque, mano, o Foden tá muito mal nesse vídeo inteiro. Notem que ele quase nunca aparece. É um absurdo. Vamos lá. E já começa com uma boa arrumada de bola. O time já trabalha bem a bola. Já o Vitinha tô ficando errado. É muito passe errado esse time. É impressionante. Olha aí. Vocês viram, né? James errando na cara dura. Foden. Bellingham. Vitinha. Já soltei no Haaland pra ele fazer a parede. Ele devolve. A gente consegue invadir a área. Cruzamento procurando o Haaland. Tira ali a zaga. A gente tá enfrentando o Monaco, que é o melhor time desse grupo, do lado da gente, né? Os outros dois times são bem fracos. Olha o Fábio Silva já tem a chance de marcar. Bateu. Gol. O que acontece com esse City, gente? Fábio Silva marca. Que momento terrível do City. Não é possível. Vamos lá, gente. Vamos jogar bola. Olha o Haaland já deixando a bola passar. Boa recuperação. A gente sai de lado. Vamos na jogada individual. Vai levando. Mais uma finta. Linda jogada. Cruzamento lá atrás. Salvou o goleiro. Boa. Passou atrás. Vai. Mano. O que foi isso, gente? Agora o chute. Que defesa. Dá tudo errado. Quando dá certo, o goleiro salva. O goleiro adversário. Agora o Belleran bateu. Salva o Bislow. Mano, todo goleiro que joga contra a gente parece um monstro no gol. Impressionante. Domina. Sobrou para o Belleran de novo. City está melhor um pouco no jogo, pelo menos. Não está jogando tão mal. Já toquei no James. Boa bola. Escapamos. Bem, vamos para a linha de fundo. Boa jogada. Para fazer, vai, Foden. Aí tu faz, né? Que isso? Para empatar a partida. Eu peguei a bola. E falei assim, Foden. Faz e me abraça. Porque olha isso, mano. Linda jogada pela ponta. E o Foden chega batendo. 1x1. Empatando aqui. Temos mais um segundo tempo para tentar resolver a parada. Depois que a gente tomou o gol, o time melhorou muito, tá? A parada que tem acontecido. Não naquele jogo contra o Chiffre. Que a gente perdeu e jogou muito mal mesmo. Mas no jogo passado. E esse aqui o time cria, mas perde muito o gol. E os goleiros, adversários, estão pegando muita bola. Impressionante. Vitinho, olha. E é muito passe errado também. É uma coisa inacreditável. Boa. A gente se escapou bem. Estou tentando mais na individual. Porque se depender dos caras passando aqui, eles erram tudo. E o Haaland domina mal. Boa, Vitinho. Tocou bem. A gente se escapou bem. Soltei no James. Boa bola. E o James tocou errado, tá vendo? O tempo todo assim. O time não consegue dar continuidade. Já escapa bem. Vale a pena conferir. Ai. Perdeu uma bola. Volta pra gente. Time fechadinho. Sai. Toca. Belleran. Vai na jogada individual. Se manda. Protege bem a bola. Toca. A gente já solta lá no meio. Rodri. Olha o chute. Pressão do City. E fica com o Fábio Silva a bola. Lá vai o Mônaco. Vai tentando a vitória no finalzinho. Último ataque do jogo, mano. Levou uma azar de... A bola cai com eles no último ataque. Ah, Rubem Dias. Vai acabar. Era tentativa de arrancada. Mais um empate. O Tio está jogando mal. Gente, era a última coisa que eu esperava. O City passando sufoco nos jogos. Impressionante. O Haaland parece que virou um perna de pau. Foden mais sumido que eu não sei o que. Mano, o Vitinha erra tudo que tenta. Time está horroroso. Time está horroroso. Só pra gente dar uma olhadinha aqui no calendário. Se liga, mano. Empate contra o Aston Villa. Empate contra o Mônaco. E derrota contra o Chief United. Três jogos sem vencer com esse elenco aqui, tá? Bom, próximo vídeo eu vou procurar outra build aí pra gente. Pra jogar de ponta. A gente tem jogado bem. Tem feito as principais jogadas. Mas eu acho que a gente pode render mais também. E vamos ver se a gente acha alguma maneira desse City melhorar. Também, porque tá feia a coisa, rapaziada. Olha, como eu falei pra vocês. Eu não esperava mesmo o time passando dificuldade pra jogar. Tá estranho até o negócio. Tamo junto e até mais.